Doze fazendas, casa na beira da praia, apartamentos de alto padrão, carros de luxo. Gedel Vieira Lima, o político que em três décadas sempre se manteve perto do poder, em diferentes governos, também conseguiu construir um patrimônio expressivo. Gedel foi preso essa semana sob a acusação de atrapalhar investigações e é suspeito de ter recebido 20 milhões de reais em propina. O Fantástico esteve na Bahia, terra natal do PMDBista, para mostrar as propriedades dele. Nas terras mais valorizadas do sudoeste baiano, fica a maioria dos bens do ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB. Ele é dono de doze fazendas de gado em sete municípios da região. Esta é uma das maiores, a Tabajara II, em Itororó. Em 2014, quando o ex-ministro foi candidato ao Senado pela Bahia, ele informou que a fazenda Tabajara II tem 1.027 hectares. Na declaração, a mais recente entregue ao Tribunal Superior Eleitoral, Gedel afirmou que pagou cerca de 88 mil reais pela propriedade nos anos 90. Hoje, ela custaria muito mais. Você é vizinho aqui da fazenda de Gedel? É, vizinho do Gedel. E o preço da terra aqui, quanto é? Eles falam de 150 a 200 mil. O quê? Um alqueire? Um alqueire. Um alqueire nessa região da Bahia equivale a cerca de 20 hectares. Como a fazenda de Gedel tem 1.027 hectares, ela vale hoje mais de 7 milhões e meio de reais. É uma terra valorizada. É uma terra que todo mundo fica de olho. E isso é só uma fazenda. As fazendas de Gedel estão para aquele lado de lá. Sim, sim, beira de Jupardo. Só que o ex-ministro Gedel tem três fazendas. Duas de um lado e uma do outro. Juntas, elas somam pouco mais de 900 hectares. E de acordo com os preços praticados aqui na região, elas valem pelo menos 6 milhões de reais. No total, as 12 propriedades juntas têm mais de 9 mil hectares. Hoje, valem cerca de 67 milhões de reais. Gedel também é dono de um apartamento no centro de Itapetinga. A justiça eleitoral, em 2014, o ex-ministro afirmou que ele e familiares pagaram 100 mil reais pelo imóvel. Quem compra um apartamento ali naquele prédio... Tem que ter bala na agulha. Porque ele custa quanto, um apartamento? De um milhão a um milhão e meio. O restante dos bens está em Salvador e arredores. Tem apartamento de alto padrão, dois carros de luxo, casa na beira da praia, restaurante. Uma lista bem diferente daquela que ele declarou em 1994, nos primeiros anos como político. Uma linha telefônica, uma parati ano 89, um título num clube e apenas 120 hectares de terra. Gedel começou na vida pública aos 25 anos. Era diretor do Banco do Estado da Bahia, quando veio a primeira denúncia. Ele foi acusado de desviar 3 milhões de reais para favorecer parentes. Perdeu o emprego, mas em 2001, acabou sendo inocentado. Em 1991, o baiano se elegeu deputado federal. Dois anos depois, foi apontado como um dos anões do orçamento. Grupo de deputados acusados de roubar os cofres públicos. Foi também absolvido e começou a construir a carreira de articulador político no governo Fernando Henrique. Ganhou fama de truculento e falastrão. Na época, era um dos maiores críticos de Lula. Depois, se tornou aliado. Gedel assumiu o Ministério da Integração Nacional na gestão do petista em 2007. No governo Dilma, em 2011, virou dirigente da Caixa Econômica Federal. Quando Michel Temer assumiu a presidência no ano passado, deu ao amigo de mais de 30 anos um cargo de prestígio. Ministro do Estado, chefe da Secretaria de Governo da Presidência. Durou seis meses. Deixou o governo acusado de pressionar o ex-ministro da Cultura, Marcelo Calero, a liberar a construção de um prédio em uma área protegida em Salvador. Numa cidade vizinha, Gedel tem uma casa de praia. Valor declarado à Justiça Eleitoral. 120 mil reais. Uma casa com esse perfil em frente à praia, hoje, no mercado atual, não deve custar menos de 2 milhões e meio. O ex-ministro morava nesse prédio em Salvador. Olha, no mercado atual, é algo em torno de 1 milhão e meio. Daqui, Gedel saiu preso na segunda-feira passada, acusado de atrapalhar investigações e tentar impedir delações premiadas. No pedido de prisão, o Ministério Público Federal afirma que Gedel é um criminoso em série. Ele também é alvo de outra denúncia. Segundo o doleiro Lúcio Funaro, Gedel teria recebido 20 milhões de reais para favorecer empresas quando era vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa. Ganhou de Funaro o apelido de boca de jacaré, pela gula de querer propina. Em depoimento, de cabelo raspado, o PMDBista negou ter obstruído a Justiça. E chorou. Tudo isso pra mim aqui é uma surpresa. O advogado de Gedel afirma que não há provas para a prisão. Então nós estamos aguardando um pedido que foi feito de ou revogação de prisão ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão. Ele também diz que os bens de Gedel são compatíveis com as atividades do ex-ministro. São propriedades que foram compradas há muitos anos. A declaração de bem dele atende aos requisitos eleitoral e tributário e nunca houve qualquer tipo de questionamento relacionado aos bens dele. Gedel está preso na Papuda, em Brasília. Por enquanto, sem previsão para voltar a destrutar do seu patrimônio. www.genequazeregião.com.br